Oi, everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje cumprimentando o nosso intérprete. Oi, Zion! Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a ampliação do nosso repertório léxico, como sempre, dentro dos textos, das frases, das expressões, e vamos falar sobre o presente simples. Vamos começar a nossa aula com um pequeno exercício de relacionar. O que eu quero aqui? Eu quero que vocês relacionem as imagens com as palavras. Snow, breakfast, hat, jacket, gloves, sneaker, ghost ladding. Cada uma das palavras representa uma das imagens que nós temos aqui. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. O que eu quero aqui? Começando as nossas expressões, snow. Então, nós temos uma imagem que representa snow. Breakfast, também. Aqui é variável, né? Cada um tem o seu tipo de café da manhã diferente. Pode ser assim, bonito, como da nossa imagem. Pode ser um cafezinho com um pão na chapa, né? Hat, jacket, gloves, sneakers e ghost ladding. Ok? Então, cada uma das nossas figuras tem uma expressão, uma palavra para complementar, para fazer a nossa relação. No nosso texto, Ellen's Saturday. Então, o sábado de Ellen. Então, aqui a ideia é descrever como é o sábado da Ellen. Porque ela diz que quando ela acorda no sábado tem neve lá fora. Ela corre para tomar o café da manhã. Ela calça as suas luvas, a sua jaqueta, o seu gorro. Mas as botas não estão no closet. Então, ela sai para fora mesmo assim com os seus tênis. E ela vai atrás dos amigos para poderem brincar na neve. Com base no nosso texto, nós temos uma pergunta. Which sentence tells what most likely happens next? Então, qual das frases nos conta o que acontece depois? Ellen's feet will get cold and wet. Ellen's will lose her sled on the hill. Or Ellen's friends will take off their boots. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. 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 Observando o nosso exercício, qual é a ideia ou qual frase nos diz o que acontece depois de tudo o que acontece? Que ela corre, que ela vai até os amigos para descerem, escorregarem na neve. Então nós temos Ellen's feet will get cold and wet. Por quê? Porque nós sabemos que ela está brincando na neve, mas sem as botas, está de tênis. Então por essa razão, provavelmente os pés dela ficarão molhados e frios. Então, dando continuidade, o nosso fragmento é o mesmo, mas nós temos mais uma pergunta. You can tell that Ellen's love. Qual é a intenção, de acordo com o nosso fragmento, que já foi lido anteriormente, como que, o que ela gosta, o que ela ama? Breakfast, snow or bullets? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. E aí 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 Observando a nossa questão, vendo o nosso fragmento que já foi lido, Nós podemos dizer que Ellen ama, nós podemos dizer que ela ama, ama o quê? She loves snow, até porque quando ela vê que tem neve no chão, ela corre para tomar o café da manhã. Ela quer fazer a coisa rápido, porque ela quer brincar com seus amigos, né, de escorregar na neve. Tanto é que ela nem encontra as botas e ela sai assim mesmo. Então aqui nós temos três palavras para substituir o que está em destaque no nosso fragmento. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Então aqui nós temos três palavras para substituir o que está em destaque no nosso fragmento. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. o'clock, him gets up, certo? He gets up at 7 o'clock in the morning. Ele levanta às 7 de manhã. Então nós temos duas situações aqui, car often bob the washes e friends I go out Saturdays with my own. Então eu quero que vocês desembaralhem essas frases para que elas fiquem na ordem correta. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e a gente avalia. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desembaralhadas ficam Bob often washes the car e I go out with my friends on Saturdays. Observem que nós temos aqui na letra B um adverbo de frequência, often, frequentemente. Como a ideia de presente simples é mostrar um fato ou uma rotina, então nesse caso, Bob frequentemente lava o carro. Lembrando aqui que nós estamos em terceira pessoa, terminado em SH. Como eu disse para vocês, então teremos SH e S, porque estamos falando de uma afirmativa. E I go out with my friends on Saturday. Aqui nós temos primeiro a pessoa do singular e o complemento aqui, o nosso objeto são os amigos, mas se mantém da mesma forma. Go out with my friends. Uma expressão também. Sair com os amigos. Uma coisa muito comum. Essa expressão go out with my friends. Ready for a quiz? Vamos para o nosso quiz. Aqui nós temos, para preencher a primeira frase, nós temos três verbos. Have, read e work. Para preencher de forma correta as lacunas da nossa frase, será que utilizaremos a expressão A, reads, has e works, ou utilizaremos a expressão B, has, reads e works, ou usaremos a letra C, works, has e reads. No segundo exercício, para nós escrevermos uma frase, uma interrogativa, usando a expressão your mother e play tennis, qual delas estará da forma correta? Do your mother play tennis? Does your mother play tennis? Or is your mother play tennis? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Do your mother play tennis? 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 Então, pessoal, observando a nossa frase, nós temos aqui. Temos os três verbos, have, read e work. Para preenchermos corretamente a nossa frase, nós teríamos como resposta, ou teremos como resposta, works, has e reads. Por exemplo, Ele trabalha na cidade, ele almoça, Have lunch, a expressão almoçar. Terceira pessoa, has lunch. Has lunch at one o'clock, almoça a uma da tarde e ele lê o jornal todo dia. Lembrando que terceira pessoa, works, has, que é a exceção, e reads. Na frase, na pergunta que nós temos, your mother played tennis, a forma correta é, does your mother play tennis? Porque nós sempre temos que lembrar que vocês estão falando para alguém de uma terceira pessoa, que no nosso caso aqui é a mãe. Então, eu estou falando com vocês sobre a minha mãe. Então, terceira pessoa, does your mother, e a formação por ter o auxiliar, a formação play tennis mantém-se igual, com o ponto de interrogação no final. Ok? Students, nessa aula, nós falamos sobre, fizemos os exercícios e falamos sobre o presente simples, ampliamos o nosso vocabulário por meio dessas atividades, e lembrem, presente simples, três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa que tem um pouquinho mais de situação que a gente precisa prestar atenção, porque tem a variação verbal. Tirando isso, lembra de usar os auxiliares na sua posição correta, verbo na forma base, se for interrogativa, lembra de colocar o ponto de interrogação. Ok? Ficamos por aqui, and see ya! Ficamos por aqui, and see ya!